Reunião, incrível dia gente, olha onde eu estou aqui, aqui Marcos, fala bom dia Aqui, eu estou no escritório do Marcos e da Jana hoje, a live vai ser daqui Marcos, você tem que marcar uma live com a gente aqui, para falar de economia Aqui está chegando, bom dia, bom dia, já já, teremos o Cristóvão e a Silmara aqui com a gente Silmara já chegou, Cristóvão deve estar chegando, incrível dia, aqui Silmara está chegando Incrível dia, Cristóvão também está chegando, aquelas nossas lives em casal Que tem sido incrível, a gente já recebeu aqui a Dani e o Gustavo, Perini da Didática Já recebemos o Júlio e a Fabrícia da Maril e hoje chegou o dia da Sil e do Cristóvão Incrível dia, Sil! Olá, bom dia, bom dia! Nessa manhã está um friozinho gostoso? Super frio, Sil, eu estou aqui na casa do Marcos e da Janaína, olha Estou aqui hoje em Catanduva, mais um casal que a gente tem que receber Bom dia, bom dia, bom dia, você está em Fernandópolis, Sil? Estou, estou no escritório Ah, o Cristóvão falou que está chegando aí também, aí, chegou o Cristóvão Bom dia! Olá, olá, bom dia, que alegria receber vocês dois aqui, estou aqui em Catanduva Cristóvão, tem Rodonavos aqui? Cris Mara? Tem, tem, a representante aí é a Viva e o Adelson O Marcos já vai querer trazer para a Associação Comercial, já vai colocar ele no grupo de empresários daqui, faz parte? Não, acho que não E depois que eles passam o contato Olha lá, ele já quer Bacana, passo sim Bom dia, já quer o contato, Cristóvão, já é negócio, não dá nem tempo de falar bom dia aqui, ó, é bom pra isso Tá certo, o artwork vale muito E a Viva é uma querida aí, viu? A Viva é uma querida, pensa numa mulher arrojada Ah, nossa, e ontem a gente fez aqui, as meninas fizeram o lançamento do Núcleo da Mulher Empreendedora Foi fantástico, Silvio, você precisa vir pra cá, vou trazer a Silmara Silmara agora, a Cris Mara ficou ali com o Cristóvão e a Silmara tá aí empreendendo Ela vai contar um pouquinho da história, vocês vão adorar Ela disse o arquiteto dela, que é que ela vai encantando uma sábado Eu tô tentando resolver por telefone aí Ah, mas ela vai vir nos eventos daqui, né, Silmara? Opa, claro Só chamar Já estou aí É, vamos de Samil, né, Sil? Ó, camisa Opa, isso aí Uma agenda agora de eventos pra junho em São José do Rio Preto, Botuporanga Desfile da Sanhú, estamos a todo vapor no mês de junho Ah, vai contar, vocês podem ver a história, que a história é muito boa, incrível, incrível, incrível Vou deixar vocês à vontade, depois aí a Grazi passa a contar de vocês, o nosso Ah lá, você viu, né? Tchau Você precisar de investir, Marcos é o cara da economia, viu, Cristóvão? Ó, coisa boa Ah lá, já sorriu, você viu o senhor do Rio Business, business, business Bom dia, pessoal Falou de negócio, né, Grazi? Falou de negócio, falou de network, aí já tá pronto, né? Já tá pronto, né? E a gente fica com o nosso mundo cor-de-rosa, né, Silvia? Isso Bom dia, Paula Bom dia, Marcelo Bom dia a todos aí, fica à vontade Obrigada Bom dia Obrigada Obrigada Bom dia, bom dia Hoje eu tô aqui, usando a casa de hóspedes do... Do Marcos e da Jana em Catanduva É uma alegria recebê-los aqui hoje Silvio e Cristóvão Os dois aqui Eu tenho certeza que vai ser uma live incrível, incrível, incrível E a gente sempre começa Pedindo pra vocês contarem a história empreendedora de vocês Então, eu vou pedir pro Cristóvão começar, Silvio Pra contar na versão dele, aí você vai complementando Porque o Cristóvão foi o cara que idealizou, não foi? Sim, com certeza Ele é o mentor e o idealizador de todo esse negócio é grandioso Conta pra gente, Cristóvão Vamos lá Da tua história pra gente Eu nasci em São Paulo Vim pro interior bem pequenininho E fui trabalhar logo cedo E em 1889 eu entrei numa transportadora Uma transportadora parceira Que hoje nós temos parceria até hoje E trabalhei como funcionário até 1994 Em 1994 eu tive a oportunidade Eu tive a oportunidade pra iniciar o negócio E meio sem estrutura Com a coragem Com a caminhonete do pai emprestada Eu iniciei o transporte E isso em 94 Depois, o nosso ramo era fracionado Essa empresa tinha São Paulo e Mato Grosso E passavam por São José do Rio Preto e Fernandópolis E foi onde eu encontrei a oportunidade Já que eles tinham essa linha Eu iniciar o trabalho Iniciar o trabalho com eles E isso foi a erva Fomos trabalhando Fomos conquistando o primeiro cliente Eu muito novo Eu muito novo Você tinha quantos anos, Cristóvão? Eu comecei com 14 anos de idade Ainda não tinha Silmara, né? Não Quando eu entrei no transporte A gente já namorava Inclusive A origem do rodoviário Crismara Foi até um Um ato de amor meu, né? Que Que nós fizemos a junção De Cristóvão Com Silmara Aí no início Eu coloquei O nome da empresa Nome Fantasia Transportadora Crismara E a razão social Sergê Mendes E a gente namorava ainda Mas o amor É muito intenso Você viu, né? Silmara Foi por isso que deu certo Ficou melhor Crismara Do que Transportadora Siltovão, né? Siltovão Que era o nosso Que ia ser o nosso Filhinho, né? E pegou Pegou Gostamos do nome Eu iniciei Foi uma época Muito Muito Atribulada Para mim Porque Eu estava fazendo Tiro de guerra Fazendo faculdade De letras E abrindo a empresa Com o efetivo De dois funcionários Então você imagina Quando eu tinha que Ir para o tiro de guerra Faltava 33% Da empresa Meu Deus Então foi aquela correria Mas aí começou Muito novo, gente Comecei Comecei Eu Na oitava série Meu pai foi na escola E E a professora falou assim Ah, ele não gosta De estudar muito, não Meu pai falou assim Ah, vou te mostrar Que trabalhar É mais difícil Do que estudar E eu comecei A trabalhar Lá não vim E E foi uma oportunidade Muito grande Porque Na vida Na vida O teu sucesso Ou o seu O seu desenvolvimento Ele está muito Linkado As oportunidades Que você deixa Passar Ou não Então Com essas Oportunidades Que você Não deixa Passar Que viram Um grande Negócio No futuro Para você ter Uma ideia Eu sou do ramo De transporte Mas meu pai Teve uma Infelicidade Ou uma Felicidade No passado Em relação Ao transporte Porque meu pai Comprou Um caminhão E perdeu Tudo Ele tinha Uma casinha De coab A casa Que ele morava E seis Terrenos E perdeu Tudo Com o caminhão Então o caminhão Era uma preocupação Quando eu iniciei Na vida Do meu pai Porque Ele perdeu Tudo Apesar De que Ele não Fala Ele não Fala Que você Fala assim Para ele Pai O que é o caminhão Na sua vida Ele fala A minha vitória Nossa pai Mas você perdeu Tudo Ele fala Não Mas isso aí Me mostrou Que eu tinha Que estudar E aí ele fez Faculdade de Direito E hoje é um bom Advogado E exerce a função E está muito bem Então é isso Que eu quero dizer Das oportunidades E eu fui Trabalhar Numa auto peça E essa auto peça Que fazia serviço Com essa transportadora Onde eu fui convidado Pelo gerente Para trabalhar Nesse transporte Então A oportunidade Que eu peguei Na auto peça Que virou A oportunidade De eu iniciar No transporte Que depois de 5 anos Virou Um negócio próprio Por isso Que às vezes Pode ter A mínima De oportunidade Possível Não deixa De agarrar Não deixa De acreditar Não deixa De lutar Porque Ela 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 pode Se tornar Um Um futuro Imenso Depende Se você Aplicar energia Nessa oportunidade Que você teve E foi mais ou menos Essa história Que foi o meu início Mas Silvara Eu não sabia Que ele tinha Te agarrado Assim Já colocado Crismar Essa não Larga de mim Mais Essa eu levei Para o cartório E registrei Essa é minha Você viu só Que a mentalidade Estava forte Já Ela falou É a mulher Da minha vida E eu tenho certeza Viu Cristóvão Que Você é um cara Sensacional Mas a força Dessa mulher Aqui Porque a gente Olha Acha Assim Que Conta a história Um pouquinho Cristóvão Você quer complementar Mais uma coisa Da história Conta o que é A transportadora Deve ter gente Assistindo Que nem sabe Quem é esse Cristóvão O que é essa Crismara Conta pra gente A Crismara Aí depois No futuro Nós passamos ela Para a razão social Aí a gente já estava Casado com a Aliança Com o cartório Tudo escrito Aí nós passamos ela Para a rodoviária O Crismara E o rodoviário O Crismara Era uma transportadora Que tinha A franquia De De empresas Da carga fracionada A Expresso Sul-Mantogrossenso Que é hoje E a Rodonaves E eu iniciei No ramo De cargas Fracionadas O que que a gente Transporta A gente transporta Autopeça Transporta Vestuário Calçado Produtos Para a indústria Usinas Todas peças De reposições São cargas De pequenos Portes Carguinha fracionada Mesmo E aí Hoje a gente atua Em todo o território Nacional Com exceção Do Nordeste Nesse ramo Fracionado Temos mais de 200 filiais Com essa franquia Da Rodonaves E esse é o nosso trabalho De carga fracionada E ao longo dos anos Se passando Eu queria Eu tinha uma sede Muito grande De crescer Tanto é que Quando eu pegava Uma caminhonete emprestada Do meu pai Eu Eu queria Eu tinha um desejo De ter 10 caminhões Um sonho De ter 100 E um avião Para visitar cliente Eu não tinha Posso comprar o primeiro Mas já Idealizamos Esse negócio Já estava lá 10, 100 e um avião É Isso lá Em 1994 E Com essa vontade De crescer Eu Em 1996 A Rodonaves Fez uma pesquisa De mercado Nós estávamos Estacando No 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 mercado E Viemos fazer Um contrato De prestação De serviço Dessa franquia A Rodonaves Não era gigante Como é hoje Hoje é um faturamento De quase 2 bi Por ano Esse negócio Da carga fracionada E fomos em frente Chegou em 2000 Com essa sede De vontade De crescer Nós fomos lá E começamos A carga Refrigerada Porque era Uma maneira De nós expandir O negócio Com mais Velocidade E foi onde nós Iniciamos O nosso trabalho De carga refrigerada Que hoje É o nosso É o nosso carro-chefe Nós atendemos Todo o território Nacional E Mercosul Chile, Paraguá Urugá e Argentina E fomos em frente Chegamos em 2017 Iniciamos um processo De De carga de bebida Que foi mais Alavancamos Mais O nosso negócio E em 2019 Eu tinha muita sinergia Com alguns clientes Grandes clientes Nós Com análise De mercado Viabilizando O início Da nossa Transportadora No Mercosul Que foi onde Nós adquirimos Uma transportadora Chamada Plataforma S.A. Que é a Silmara Diretora Ela é meu filho Dessa empresa Foi aquela Da pintura de vermelho Silvio do prédio Não Isso Essa foi a de vermelho É a própria É a própria E aonde entra O casal O negócio Não é grandioso Sozinho Porque Tem aquele ditado Ao lado De um grande Homem Existe uma Grande mulher E a Silmara Com a experiência Que ela teve De história De vida Financeira Ela veio Me abençoar Aqui no financeiro Então Imagina só Uma pessoa Que tem vontade De crescer Que conhecia Mercado Que pegava Todas as oportunidades E tinha um Porto seguro No financeiro Porque Esse porto seguro No financeiro Era a tranquilidade Que eu podia Sair A semana toda Fazendo os negócios Indo Com clientes E sabendo Que aqui Estava em boas mãos A equipe Respeitando A equipe Com a visão De dono Ao lado A equipe Se sentindo Apoiada Porque A equipe Ela tem que sentir A liderança Ao lado E quando você Vai desbravar O mundo Você tem que Deixar alguma coisa Você não consegue Estar em São Paulo No Chile No Paraguai No Uruguai No Sul E estar presente No negócio Dia a dia E isso fez O papel Da Silmara Apoio Para a equipe Esse lado Que ela tem De Esse lado Que ela tem De querer abraçar Todo mundo Aquele lado De De querer fazer O bem Para todo mundo E mais A tranquilidade Que ela deixou Na minha cabeça Porque Cuidar da grana É fundamental No negócio Por que Que é fundamental Porque o negócio Hoje Seja qual que seja A gente brinca Que o lucro Anda do lado Do prejuízo Então não aceita Sócio Não aceita Erro E aí você Tem nessa pessoa Que você pode Fechar os olhos Não se preocupar Com o lado Da empresa E partir Para cima É desenhado Aí é só Tração de trabalho Cortou essa parte Cortou Acabou Que o lucro Anda do lado Do prejuízo Adorei essa frase Aí depois a gente Não ouviu Tá O lucro Anda do lado Do prejuízo E o negócio Não aceita Sócio O sócio E aí Como é que tá Cortou de novo Cortou de novo É A internet Não quer deixar Eu passar O segredo Do negócio Exatamente Você não vai cotar As vezes a Silmara Me policia Viu Você fala demais Eu acho que a internet Tá dando um toque Aqui Fica a dica Fica a dica Fica a dica Mas vamos lá Vamos escutar um pouquinho Da versão da Silmara Porque O negócio É muito sentimento Sabe O negócio É muito sentimento O negócio É É uma coisa Que não pode ter ego Hoje Pra você É Ter êxito É Numa empresa familiar É Primeiro 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 Fator É deixar o ego Em casa Você não Administra nada Com o ego Você não Não cresce Com o ego Você não faz boas parcerias Com o ego E E Isso Na empresa familiar Também vale Não tem aqui É eu Ou ele Ou é É sempre nós Sabe Tanto nas decisões Certas E erradas Por que Nenhum negócio De 30 anos Que nós temos de mercado Hoje É Nós Acertamos tudo A gente Ainda eu brinco assim Ó A empresa Já pagou Pra gente Aprender Então Hoje A gente Não pode Apanhar Mais Hoje A gente Tem Estrutura E experiência Pra Pra não Cometer Mais Alguns Tipos De erros Mas Esse é O meu Sentimento Agora A Silmara Com certeza Ela vai ter A versão Dela Ela vai ter O sentimento Dela Ela vai ter O amor Do negócio Dela Vamos escutar Um pouquinho Ela O Cristóvão Antes dela Começar Quando você O Silmara Ele te laçou Porque ele queria Tua mobilete Era isso Ele estava Interessado Tudo começou Com interesse Depois se laçou Porque ele sabia Que você já ia cuidar Das coisas Estou vendo Que você é Estrategista Em tudo Em Silmara Até Pra te amarrar Pois é Pois é Eu tenho Do lado Uma pessoa Total Estrategista Mal sabia Eu Que era Era isso Aí Você viu Só A história Eu estou Entendendo A história Estou juntando As festas Aqui Quando A Silmara Entra Vocês já moravam Desde novinho Então E qual você está Nesse negócio Aí Silmara Bom Eu entrei Eu entrei No negócio Que assim como Cristóvão Eu também comecei A trabalhar Muito jovem Né Então Aos 15 anos De idade A gente Eu comecei Com meu primeiro Trabalho E a gente Se conheceu No mesmo Período Ali Uma diferença Só de Quatro meses Ali E quando Eu fui Procurar Meu primeiro Trabalho Eu fui Muito Audaciosa Porque Eu busquei Meu primeiro Trabalho Numa concessionária De veículos Na época Aqui na minha Cidade Que era gigante Era uma Concessionária Muito grande E eu Me apaixonei Pelo uniforme Da telefonista Que passava Na frente Da minha Casa Agora Repiou Aqui Tem história Em Silmara Temos que fazer Uma live Depois Que a gente Passar a história Da Samil Isso É dali Que olha só Minha mãe Costureira A vida inteira E eu fui pedir Meu primeiro Trabalho Por conta Que eu achava Ela maravilhosa Com aquele Uniforme Lindo Enfim Eu falei Bom Eu vou pedir Um emprego Lá E aí Eu fui Para pedir Um emprego O cara Falou para mim Ah Volta no outro dia Eu falei Ixi Acho que não Deu certo Mas eu voltei No outro dia E consegui Uma vaga De auxiliar Financeiro E aí Fiquei Nessa empresa Por dez Anos Passei por cinco Gestões Lá dentro Não usei Uniforme Porque quando eu entrei O uniforme Já não estava mais Eu tenho essa Preciso encontrar Essa mulher E falar para ela Que esse uniforme Ainda tem muita história Por trás disso Mas enfim Eu fiquei lá Por dez anos E ali Quando eu comecei Na concessionária O Cristóvão também Estava na Autopeças E aí A gente Começou ali Através de uma Amiga Vamos dizer Em comum Que ele estava Paquerando Aí ela não estava Muito ali Afim Não sei o que Estava acontecendo E eu falei Nossa Pensei comigo Eu acho que Acho que dá certo Esse negócio Enfim A gente foi Não vou furar o olho Da amiga Porque vai que ela Muda de ideia Mas ali Eu estava ali E aí Foi acontecendo Algumas coisas A gente começou A se encontrar Em outros lugares Uma amiga Veio Minha presa Falou assim Olha eu quero Te apresentar Um rapaz E eu falei Nossa Tá bom Aí eu fui ver Era quem O ser O Cristóvão Falei Gente Isso aí Tá Aí eu tinha Uma mobilete Na época E ele Já Falou Poxa Essa mulher É milionária Eu vou pegar Essa mulher Mal ele sabia Que era só a mobilete Que eu tinha E aí A gente começou Ele foi Ele ia receber Na empresa Que eu trabalhava E a gente começou Ali uma paquera Logo a gente Começou ali A namorar Então tudo ao mesmo tempo Namoro Novo Trabalhos Que a gente começou Muito jovem Ali trabalhar E eu fiquei Ali dez anos E depois de dez anos Ele já tava Já com a empresa E aí ele Falou pra mim Falou Gorda Vem trabalhar comigo Que acho que tá na hora O marido Que chama a pessoa de gorda E não briga com ele Você vê como é E aí ele falou Vem com ele Nós vamos processar Viu Cristóvão As amigas vão processar Porque você tá chamando ela de gorda Pois é Pois é E aí eu peguei e fui Pro rodoviário Crismara Na época ainda Bem pequeno Mas com todos esses sonhos Que ele sempre teve Ele sempre foi Um visionário Pro negócio E aí ele Quando ele brincava De caminhãozinho Ele já brincava Que ele tinha uma transportadora Quando ele falava Que ele ia ter sem caminhão Eu falava Meu Deus É louco Pobre Eu pensava assim Pobre de uma redecida Do jeito que tá nós dois Gente do céu Que jeito né Mas ele sempre teve né E aí eu acho que Eu acho não Eu tenho certeza Que algumas das decisões Que eu tomei ao longo da vida Foi olhando Pra esse homem Que sempre foi um visionário Sempre pensou lá na frente Porque eu Estava ali Contribuí Fiquei ali Pra que ele pudesse Voar Os mais altos sonhos Que ele quisesse voar E E eu ficava ali Na retaguarda Né Não Assim Pensando Onde que tudo isso Ia chegar Onde tudo isso ia Todos aqueles sonhos Que ele sempre sonhou O que eu podia fazer Para que isso acontecesse E ali Foi tudo acontecendo Ele Eu sempre via Uma pessoa Extremamente É Que não desistia Né Que olhava pra frente Que Falava assim Tá difícil Vai difícil mesmo Porque não vai Não vai mudar E a gente vai ter que passar Por esse desafio Então Logo Depois Né Ao longo Desses Dez anos Aí a gente Depois Com sete anos De namoro A gente casou Veio os filhos Então assim A transportadora É O Léo Hoje Está na sucessão Da empresa Não é à toa Porque Naquela época Eu não ficava Em casa Sozinha E a transportadora Não nos exigia De madrugada E eu catava Os moleques Colocava dentro Da Fiorino Dando fusca E catava E colocava E ia pra transportadora Pra descarregar Caminhão com ele Pra estar ali Então assim É A gente Em nenhum momento Né Por mais que fossem Os desafios A gente Deixou ali A coisa acontecer O Sil E o O que vocês começaram lá Três funcionários E agora O que que a Cris Não era Três Não era Três Era dois Era dois O cara Ele era corajoso Hein O molequinho Devia ser todo Raquítico Né Tiro de guerra Tinha 70 Diro molhado De farda De guarda Como que era isso Cristóvão Como que você vê Aquele três Dois funcionários Agora é quanto O que que é a Crismara Hoje Pra as pessoas Entenderem tudo Que é hoje E tem um que está Com a gente Até hoje Desses dois É Tem um que está Até hoje Como que ele chama Manoel Manoel Carvalho Olha Isso é a coisa Que eu mais vejo Nas empresas Eu falo assim Ó É um lugar bom Pra se trabalhar Porque se tem funcionários De 30 anos De 20 Que está desde o começo Isso faz toda a diferença Por que que o Manoel Está aí até hoje É Hoje Já faz parte do patrimônio A gente tem alguns Viu O Manoel Ele está desde o comecinho Mas a gente tem vários patrimônios Ali Que é o que Faz também a diferença Em toda empresa Porque você precisa Porque você precisa De pessoas Que compram O teu sonho Que vão junto Com você Que você tenha Confiança De você poder Pegar e falar Assim Esse cara aqui Ele Ele é leal Comigo Ele vai me ajudar No processo E a gente lá Dentro do rodoviário Crismara A gente tem vários patrimônios O que que você acha Silmara Assim Que é os Os maiores Os três pontos Que mais faz Você Que permite ao rodoviário Crismara Não só Você falou Os patrimônios Você tem um monte De parceiros Nessa vida inteira De onde vocês começaram Tanta gente Nessa história Qual que são Os três pontos Mais importantes Para manter Essas pessoas Com vocês Porque ninguém faz Nada sozinho A gente sabe O Cristóvão Sozinho Não ia fazer nada Então o que que É os três pontos Principais Na tua visão Eu acho que Pessoas em primeiro lugar Pessoas fazem São fundamentais No processo Porque Você Como você disse A gente precisa Né Dessas Desses colaboradores Dessas pessoas Ali com a gente Se desdobrando Ali para que a coisa Aconteça Nos Muitas vezes Até nos alertando De pontos Né Que quando o negócio Fica grande demais Você começa a ter Pontos escuros Né E eu Como eu disse Lá no livro No meu livro Lá que eu sou Coautora De vários Empreendedores Ninguém tropeça Em montanhas Né A gente tropeça Nos pequenas pedras Pelo caminho Né Então os detalhes Fazem muito Muito a diferença Quando você tem Uma equipe Engajada Uma equipe Que pensa Com cabeça De dono Né E isso Vai ficando Mais difícil Com o crescimento Mas eu acho Que esse Daí é um dos Pilares Mais importantes Que toda Empresa e todo Negócio Tem que ter Pessoas ali Para poder fazer Essa coisa Acontecer A outra coisa Eu acho Que é Realmente Continuar Com essa Mentalidade De que O que eu Propus a fazer Isso vai dar certo E eu fazer Isso acontecer E isso daí Sempre Eu falo assim Que tem hora Que eu Eu via o Cristóvio Dentro do rodoviário Crismara Tirar leite de onça Né Porque eu falava Gente Meu Deus Como assim Né Coisas ali Que acontece Dentro das Empresas O empreendedor Ele tem que se Eu falo assim Ele tem que se renovar Todo momento Né Porque toda hora É um desafio novo Né Então Tem que ter Essa coisa aí De olhar Para frente De se renovar De confiar Naquilo que você Se propôs a fazer Então assim É uma Uma outra Uma outra coisa Assim Bem Bem importante E a outra É Eu acho assim Hoje No ponto Que o rodoviário Crismara Tá Eu acho Que a sucessão Ali dentro É outra coisa Muito importante Porque Hoje o Léo Ele come Também o negócio Ele tá ali dentro Ali ajudando o Cristóvão Assim como eu Fiquei ali Por 23 anos Ali dentro E hoje o Léo Tá ali dentro Né Fazendo toda essa parte De gestão E de sucessão Junto Então eu acho Que quantos negócios Perderam Porque Não houve uma sucessão Né Então assim É Eu Saí dali um pouquinho Mas eu deixei tudo Em boas mãos Você viu aí Você viu que ela Me abandonou Né É Essa parte A gente vai contar Quando ela abandonou O Cristóvão Mas você viu Hoje eu descobri Depois nós vamos Falar sobre isso O porquê Eu sabia dessa história Mas eu não lembrava Certinho do uniforme Silvio Você tinha me contado Uma vez Tem muita história Aí né Cristóvão Mas assim Olhando A Silmara Trouxe essa força Que você falou Né Você falou A Silmara Foi a benção Para mim aqui Ela veio Me abençoar No financeiro Você disse A Silmara Era meu porto seguro Para que eu tivesse Tranquilidade Para ir onde você quisesse Porque Cristóvão Você é uma pessoa Que respira Né Silmara Ele respira isso Né 24 horas O Cristóvão É aquela pessoa Que você chega É 24 horas A cabeça dele ali Você falou O Léo come O negócio E o Cristóvão Ele falou A todo momento Eu tenho sede Sede de Cristo Ele tem sede Tudo que ele faz É com essa sede Conta para a gente Cristóvão Sim Essa pessoa Que está aí Ouvindo Você não A Silmara já falou Não para E você não para mesmo Por mais coisa Né Silmara Que você falou Que você viu Ele passando Tirou Como que é Leite do que Que ele tirou Leite de onça Leite de onça Você já falou Que a primeira coisa Para o negócio dar certo É deixar o ego em casa Mas conta Para nós Cristóvão O que mais Que é importante Para um negócio Prosperar Ter sede De crescer Porque lá em 1994 Quando você não tinha nada Você já criou Dez Sem o avião Eu tenho certeza Depois você vai falar Que o tanto que isso É muito mais hoje Que era uma coisa inconcebível Como bem disse a Sil Né Aí estava louco Esse cara Sem caminhão Não tem nada Pobre desse jeito Está louco esse homem Mas você já criou Eu acredito muito Que as coisas acontecem Duas vezes São a prova viva Primeiro na mente Depois na realidade Conta para a gente Cristóvão Além de deixar o ego em casa Quais são os três pontos Importantes Na tua visão Ou mais Presta para a gente É Hoje na realidade Eu fiz um pacto Com Deus Né Porque O que acontece Com esse desejo todo Isso lá em 1994 Eu conversando com Deus Eu pedi assim Para ele Eu preciso De boas pessoas Ao meu lado Bons parceiros Porque eu quero crescer E eu não quero Crescer pouco Eu quero crescer muito Eu não tinha Eu não tinha condições De ter o meu primeiro caminhão E eu estava pensando Num avião Para visitar cliente Além da frota E com essa conversa Com Deus Eu prometi Para ele Que se ele me abençoasse Com isso Eu ia cuidar De pessoas Para ele E em troca Do meu crescimento Eu ia reverter Tudo isso Em oportunidade Para outras pessoas Então hoje Se o meu concorrente Chegar aqui Eu converso Com ele De peito aberto A gente troca Informações As informações Não é só minha Eu acho que se você Eu acho não Eu acredito Que você ajudando As pessoas Tudo reverte a você Tudo reverte a você E eu venho cuidando De famílias Então o negócio Hoje O dinheiro O crescimento O patrimônio Ele vira uma consequência Ele vira Uma consequência Mas o objetivo Não é esse Então eu nunca Busquei dinheiro Eu nunca busquei Ter patrimônio Eu nunca busquei Ter isso Eu busquei Crescer Ser referência E cuidar De pessoas Porque É muitas Famílias Que dependem Hoje Do nosso negócio Diretos e indiretos E isso E isso Faz com que A gente Que no longo Do percurso A gente não Desvia O foco Do negócio Você Você não Pensa em venda Porque se você Vender Vira dinheiro Você não Pensa em venda Você não Pensa em parar Você não Você não Tem N's 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 fatores Que você consegue A vida toda Ter essa energia De sempre Querer Querer prosperar mais Sempre querer ser mais referência E não tem limite Porque quando eu cheguei Nos cem caminhões Que a gente desejava Eu nem lembrei Que eu tinha os cem caminhões Eu já queria mais Aqueles cem caminhões Já não Já Ele já foi natural Acontecer E E hoje E hoje A gente tem bem mais disso Cuida bem mais De famílias Contra isso E empresa É feita de pessoas Empresa não é Caminhão Estrutura Física Não Empresa é feita de pessoas E pra você A hora que você fala em pessoas É ambiente de trabalho E aqui eu deixo bem claro Que o nosso ambiente de trabalho Não sou eu que crio Não somos nós que criamos Quem cria o ambiente de trabalho São a própria equipe E com essa Com essa clareza Do que é um ambiente de trabalho Você faz com que as pessoas Se sintam responsáveis De fazer um ambiente melhor Cada vez melhor Porque tem muitas pessoas Que falam assim Ah, empresa Ambiente de trabalho Ah, eu quero Ambiente de trabalho Não, você não quer Ambiente de trabalho O ambiente de trabalho É você que cria É você que É você que faz E quando você passa isso Pra equipe A equipe Fica mais engajada Pra fazer um ambiente de trabalho Melhor Aí Com o ambiente de trabalho Segurança Que A equipe Hoje A pessoa que não está lá Empreendendo Ela valoriza muito a segurança Por quê? Porque ela pensa Na família dela Então é um É um link É um link Então você cria Um ambiente de trabalho Você tem pessoas Com pessoas Você faz um ambiente de trabalho Você gera segurança E depois que você Gerou a segurança Você cria oportunidades Pra ela Porque a pessoa Também não fica aqui Achando que Ela nunca vai ter A oportunidade dela Então esse conjunto Que faz o negócio A funcionar E é lógico Mais um empenho Mais É A A A entender Do que você está fazendo Porque aqui Eu sempre brinquei assim Pode ter ouro E pode ter paçoquinha Pra vender Se você entender De vender paçoquinha Você vai criar A tua família Vendendo paçoquinha Então faça O que você sabe fazer E aí Na hora que você Inventa energia No que você sabe fazer O sucesso É consequência Eu estou rindo aqui Cristóvão Porque ontem à noite Aqui Vim dar uma palestra E eu falei isso Pra uma das empresárias Que estava muito tumultuosa Fez uma fusão Com uma pessoa De outro país É aquele tormento Só ela fala ali E a gente estava falando Sobre isso Eu falei Calma Na hora que você estiver Fazendo só Falei exatamente isso Que você É você E você O Mara É um exemplo claro disso Faz aquilo que você Sabe fazer A Cris Mara Eu estou vendo A visão de fora Vê se faz sentido isso Cresceu porque você Estava fazendo O que você mais sabe fazer E deixou a Sil Fazendo aquilo Que você Não E aí você faz Só o que você sabe E aí quantas famílias Vieram Para e pensa Fazendo uma análise rápida Quantas pessoas Envolvidas tem Da Cris Mara De partir Não só funcionar Quantas pessoas Vivem da Cris Mara Quantas vidas Mudaram da Cris Mara É muitas Um ponto importante É Grazi Que eu acho que Marido e mulher Quando trabalha junto Na mesma empresa Existe um conflito Muito grande De gêneros De ideias De opiniões E se teve uma coisa Que eu procurei Sempre fazer Desde o início Da nossa gestão Juntas Juntos aí Foi essa questão De delimitar Os papéis Entendeu? Então assim Eu estava no rodoviário Cris Mara E eu entendi Que aquele Vamos supor Aquela dor maior Que era o financeiro Que era ali Figurar Ver o dinheiro Tudo E o Cristóvão Porque cada um Dentro do seu papel Vai desempenhar Aquilo ali De uma forma melhor E aquilo ali Sem interferências De que possa Um entrar dentro Não que não Não possa ter isso Mas se isso For para gerar conflitos Que delimite papéis Né? Olha Eu estou aqui Eu faço isso É isso aqui Que dá certo Né? E fora Que nós Como mulheres A gente pitaque Em tudo Né? Não tem jeito Né? Agora eu quero Um caminhão rosa Escrito Saiu Não sei Se vai sair Vamos ver Eu dou as ideias Trago Mas ele não assiste Esse moço É muito difícil Se o Marcio É a cara dele aí Sim Ele é difícil Eu não vi na hora Cristóvão O dia que eu vi Essa ideia Eu juro Que eu vi Nossa Não sei quantos Caminhões Que as modas Trocando Toda semana Sabe aquela coisa Coleção nova? Não Tem que vir Um caminhão rosa Aí agora Graças Caminhou pelas estradas Do Brasil Não me marca Olha isso Que é um outdoor Melhor que esse Viajando o Brasil inteiro Mercosul Nós estamos fazendo Umidades de quilômetros Por mês Então Gente Não vai existir Vai ser o primeiro Case de marketing De sucesso Não vai Vai ser sucesso Com certeza Você vai negociar Esse marketing Ai nós vamos ter que pagar Se o Marcio Mas tá muito difícil O duro é isso Eu tô tentando Levar assim Sabe Pela Pela amizade Sabe Pela amizade Mas tá difícil Ó Cristóvão O dia que a gente estiver andando No avião rosa E avistando Aquele monte de caminhão rosa Você vai ver Não é Não Eu já Já acho que tem que ser super Você não concorda Graça Já saia Não e agora Ele já contou pra gente Que quando você cria Ele é a prova viva Que quando a gente Já coloca Não Já tá tudo aí O desfile de moda Vai ser em cima dos caminhões Nossa Aí O Cristóvão Para Olha o mundo rosa Olha o mundo rosa Chegando Olha o mundo rosa Chegando O Rodrigo Mas é isso Viu E agora Uma outra oportunidade A gente vai ter O que falar também Dessa nova transição E tudo mais Dessa nova transição É Mas é isso Entendeu Olha só De onde vem Tudo que a gente vive A gente se espelha E eu espelhei Nesse homem Esse homem Que não deixa A peteca cair E aí ele falou Falou pra mim assim Mas ó Com 50 A gente ia Meio que tirar o pé Aí eu falei assim Mas eu comecei agora Eu comecei agora E não vai ter jeito De ser diferente Tá vendo Eu já quero ter um caminhão rosa Pra fazer um outdoor ambulante O Cristóvão Tem um agravante Nessa empresa dela Viu Grazi Ela me contratou De CEO Mas sem salário Sem salário Mas o Cristóvão Inclusive precisa vir trabalhar Viu Grazi Não tá vindo trabalhar Então precisa vir trabalhar Não Simara Mas eu queria todo dia Eu quero ele de CEO Da inspiração também Ele é o caso De fazer as coisas acontecerem Ô Sil Mas a história de vocês É incrível E o Cristóvão traz Todas as teorias De vocês Que a gente lê Nos livros Tá? No DNA de vocês A Silmara Cristóvão É uma das pessoas Que mais respeitam O lugar Que eu já vi Ela tem um respeito Por você Ao que você criou Ao seu lugar Tanto de homem Como de empresário Que poucas mulheres Na vida Eu não sei Eu acho que a Silmara É o que eu mais vejo Isso Tem A Silmara realmente Isso que ela falou É delimitar papéis Eu acho que Acho que não Tenho certeza Que foi isso Que fez ficar Por todos os desafios Da vida Eu tenho muita Viu Grazi Eu tenho muita gratidão E eu honro ela Por isso Porque Aonde dois manda Não dá certo Então essa questão De delimitar Funções É importante E tem mais um detalhe Quando você Quer ser bom em tudo Você é mediano Em alguma coisa E você se torna Uma pessoa mediana Quando você potencializa Só o que você sabe Você fica fera No que você sabe Então tem Aquela historinha A professora Chamou Me chamou na escola Reclamando que o filho Não era bom de português E queria que colocasse Um professor de português Para ele Eu falei Não, ele é bom no quê? Ele é bom na matemática? Vamos pôr um professor Na matemática Por quê? Você tem que Isso faz parte do negócio também Você identificar Na sua equipe Quais são os potenciais E você No bom sentido Explorar O que cada pessoa Tem de bom Em cada um Porque Imagina você ter Uma equipe Explorando só O que ela faz de bom Você sabe O que acontece Você fica Com um negócio De excelência Você não tenta Mudar ninguém Você só tenta Potencializar A força De cada um A hora que você Consegue achar Esse caminho A hora que você Consegue identificar Isso na equipe Você Cada dia Você vai sendo melhor E fica de referência É Silmara Esse homem Tem que ser o CEO Mesmo Da empresa Você precisa estar Indo trabalhar Mais com a Silmara Viu Cristóvão O que a gente está Brincando aqui Gente É que a Silma Montou uma empresa Depois nós vamos fazer Uma live Para contar essa história Hoje a gente Hoje a gente está Aqui para falar Da Cris Mara E eu sei Que vocês tiveram Muitos desafios Conta para a gente Cristóvão Qual foi o principal Desafio Dessa tua vida De empreendedor Ah, são muitos São muitos São muitos São muitos desafios Como que você resolveu Né Silmara A gente quer saber Ó, são muitos desafios Só que tem um detalhe É a nossa A nossa reunião Com a liderança A primeira coisa Que eu peço E inicio Depois que a gente Inicia a reunião Eu peço para agradecer Todos os desafios Porque a gente não A gente não aceita Falar em problemas A gente fala em desafios Por quê? Por que que a gente Tem que agradecer Os problemas? Porque se fosse fácil O próprio embarcador Fazia Pra que Uma multinacional Vai pagar os meus serviços Se fosse fácil fazer? Então O primeiro segredo É agradecer o desafio Porque Com os desafios Faz você Cada vez Ficar melhor É Ter a participação Do mercado E não tem entrante Do que o próprio embarcador Ele pode ser Ele pode ser O meu maior concorrente Porque ele é dono Do comercial Da mercadoria Ele é dono Do produto Ele é dono Da venda dele E ele faz O transporte dele Como nós temos Exemplos de algumas Empresas que fazem isso Então Eu não encaro Muito assim Nós temos o problema A gente tem o desafio Por quê? Eu acho que tudo Faz parte do negócio Mesmo quando Acontece Um Uma coisa Um roubo Um acidente Grave A gente agradece Porque Aquilo Lá Faz com que Você fique Cada vez melhor Faz com que Você Tenimento Menos entrante No negócio Nossa Cristóvão Você falou uma coisa Que a gente fala Na teoria E aí aprova Né Sil? A gente acorda Para resolver problema A gente Para de É a função Da empresa Não tem outra coisa Não tem como Não tem como Não fala Que é difícil Quem administra Melhor os problemas São as pessoas Que conseguem Ter um Um futuro Mais próspero O Cristóvão Gente Gente Eu só não tenho Que marcar Uma live De 12 horas É que eles Intensivam Igual aquele Pouco de mercado Faz assim Para ficar com Vocês dois Falando aqui 12 horas Não tem como Desgrudar desse Cristóvão Silmara E dessa Muita história Muita história O Silmara Fala para o Cristóvão Assim Imagina que você Está agradecendo Por tudo isso Né Porque isso Te permitiu Hoje Ir atrás De um outro sonho Né E deixar o Léo Na sucessão Com o Cristóvão Conta para a gente Assim Bem rápido A gente só tem Oito minutos Então nós vamos ter Que correr Viu Cristóvão O Insta derruba a gente Eu ficaria aqui 20 horas Ouvindo Conta para a gente O que o Cristóvão Tem de melhor Agradece ele As coisas mais importantes Aí Quais são as características Mais importantes Do senhor Do senhor Do senhor Cristóvão Vai um agradecimento É uma declaração amorosa Empresarial Desse homem Que criou tudo isso E você apoiou Né Todo esse momento Eu acho que ele é um exemplo Um exemplo muito grande Muito grande de força Muito grande de força E de acreditar Ele é uma prova viva disso De que quando você Coloca propósito na vida E você vai para cima Isso acontece Então ele é um visionário Eu sempre falo isso Para todos que eu Eu posso falar Não é à toa Que hoje eu me coloquei A um desafio Que é esse Que eu estou fazendo agora Porque eu sempre tive Essa força do lado Então é o meu porto seguro É o meu Onde eu venho E falo para ele Olha Isso aqui está assim Me dá aqui uma luz Porque ele sempre foi luz Sempre foi luz Onde ele passou E por tudo que ele conquistou Aí dentro Dessa vida Né Dessa Desse propósito Aí dele E isso sempre foi muito forte nele Então eu não Não o vejo Sem essa palavra Força E acreditar Ele é uma pessoa Que realmente Fez jus A tudo isso Ô Sil Você sabe que No primeiro dia Que você criou A Sil Criou uma empresa nova E montou o Instagram Estou até emocionada aqui Porque aquele dia Eu fechei uma teoria Que eu tinha na teoria Mas eu não Foi aquele dia Que a Sil A Sil Mandou o Instagram Cristóvão Falou assim Grave Cheguei Montei Estragando a empresa nova Mas ela falou Nesse momento Montei agora Na hora que eu vi Tinha quase sem seguidor Falei Mas como você montou agora É uma coisa do Cristóvão Né Você já tinha mandado Você tem uma admiração Eu acho assim Que o casal prospera Quando um tem admiração Pelo outro E aquele dia Na hora que ela me falou De você E eu lembro Desespero Né Silmar O dia que ele queria Você estava jantando Em casa Ele queria que eu Mostrasse o símbolo Da empresa nova Que ele queria mandar Fazer uma joia Para entregar no outro dia Para Silmar E eu falava Eu não vou te mostrar Porque ela Ela não quer Ele ficou no meu pé Ali até que eu não mostrei Para ele fazer aquela joia Para ele te dar Da empresa nova Então ele não estava Apegado em querer Você com ele Ele quer o teu bem Então assim É uma admiração Que vocês têm Um pelo outro Aquele dia do Instagram Eu falei Está aí o segredo Do sucesso dos casais A admiração E a joia é essa Quando eu estava ainda Pensando se eu ia fazer ou não Ele me deu O monograma aqui O S e o Y De Sanyu Que era um negócio De ouro Com uma ideia brilhante É É Não era É E ele Nossa É um negócio De ouro Com uma ideia brilhante E esse daí Ficou o slogan E o dia que ele me Colocou isso aqui Eu falei Bom Agora ele me coroou Então se ele me coroou É porque ele está junto comigo E eu vou para cima Ele te coroou Isso é um rap Parabéns Cristóvão Um negócio de ouro Com uma ideia brilhante E Cristóvão Agradece a Silmara Porque Você sabe Sem ela Esse Cristóvão Tudo isso que você construiu Aquele sonho Conta para a gente Agradece ela Ao vivo O que é essa mulher Cristóvão Não É o que eu já disse Eu honro Ela por Por estar ao meu lado Uma coisa que nós não comentamos Além dela Dela Ter esse acompanhamento comigo Ter essa Esse Porque assim Ninguém Ninguém cresce Sem dedicação E quando você Se dedica muito Você acaba Sendo falha Em algumas outras coisas Porque Eu brinco assim Trabalhar 30 horas por dia Alguma coisa vai ficar para trás E isso A Silmara fez muito bem Porque Nós não estamos Só estamos falando de empresa Mas nós não estamos falando de família Você não sabe Você não sabe o quanto Que essa pessoa Fez para a família Eu tenho dois filhos Eu tenho dois filhos Que são maravilhosos Tenho o mérito deles Mas é porque ele tem base E além de toda essa tripulação da empresa Porque não é fácil gente Não é fácil Além de tudo isso Ela não deixou a família de lado E ele é brava Pergunta para o Léo Para você ver Eu nunca vi uma sogra Falando tão bem O dia que eu conheci sua mãe Cristóvão Porque ela falou da Silmara Eu nunca vi uma sogra Falando desse jeito Mas nunca viu Silvio Isso é verdade Ela é uma querida É porque A empresa Ela vai bem Mas a família tem que estar bem Não existe Uma empresa bem Com a família torta Então você conseguir Gerir o negócio Você crescer E ainda manter a sua família Em cima de um bom alicerce É o segundo desafio da empresa Porque imagina Você dedicar Demais para o negócio E não pode deixar De dedicar para a família E a família E sem a família A empresa não tem base Para crescer É isso aí Agradece a sua mulher Então Cristóvão Ela é incrível em que? Conta para a gente Além de tudo isso Em cuidar da família Cuidado financeiro Ela é incrível Ela é incrível Como esposa Ela é incrível Como mãe Ela é incrível Como ouvinte Porque você acha Que já nos abafei Um monte Na orelha dela? Mas imagina Nesse E E ela é muito E ela é muito séria No que faz Então Essa seriedade É bacana também Porque é uma pessoa Que você pode contar E você pode confiar Olha Olha Ficaria A hora Como eu falei O Instagram está caindo Nós vamos ter que marcar Mais umas 20 lives Vamos lá E para fechar Aqui Eu vou fazer Três perguntas Eu gostaria Que vocês Respondessem Pontualmente O que é o ponto Mais importante Para a vida Pessoal Do empreendedor? Família Família O que é o mais importante Para os relacionamentos? A gente sabe Que vocês criaram Umas conexões incríveis Ninguém faz nada Sozinho O que é o mais importante Para manter Essas relações? Pessoas Pessoas E respeito O que é o mais importante Para o negócio? União Foco União E foco Olha Foi muito bom Estar aqui com vocês Deixa eu desativar Os comentários Gente Tem tantos comentários Aqui Tantos comentários Diz que você é brava Em todo sentido Silmara A Paula A Paula acompanhou Desde o começo Tudo E ela foi Eu estava vendo Desde quando Ela acompanhava Eu estava o leozinho Pequenininho Passando a mão No pneuzinho Ali do caminhão Eu falava Fala Filho O que você está vendo? Não mãe Estou vendo Se o pneu está desagregado E ele era um tiquinho De moleque ainda Sabe? Então assim Hoje eu vejo Aquele homem Daquele tamanho Lá na empresa Fazendo a mesma coisa Então é Boa lembrança Estou aprendendo muito Com a live Empreendedor Vocês são exemplos Para todos nós Nossa Tem tanta elogio aqui O cara aqui Caroleno Na jaula Conheça a história Desse casal Cole o que plantaram A Silmara de mobilete O Cristóvão de bicicleta Sempre superando Aí essa história Tem que contar Viu Silvio? Poucas pessoas sabem Poucas pessoas sabem Que ele foi Olha No interesse A gente tem um amigo Que fala aqui assim Que eu sou visionária Também Tá? Que eu peguei O reserva do Brasilândia E ele foi para a seleção Mas olha aqui Olha Olha a treinadora Aqui Porque ele foi Essa foi boa A reserva da Brasilândia Foi para a seleção Olha o treinador Agora o Silmara Essa eu gostei Esse amigo nosso Ele fala isso até hoje Mas porque conhece São 34 anos 34 anos 34 anos Nós temos mais tempo Juntos do que A própria idade E assim né Isso é só o começo Não é Cristóvão? Só o começo Só o começo Eu estou até Eu ia perguntar Para ele O que é o sonho agora Mas vamos deixar Para a próxima A hora que ele falar Eu já nem sei Se tem que vir O rosa Caminhão com O propaganda Esse O Cristóvão Se eu fosse você Eu já fazia o primeiro Caminhão essa semana Não é? Eu vou com o pessoal Que mais Para fazer essa negociação E a gente Estuda a viabilidade Ah lá Isso Você viu né Que não é fácil Assim que vai sair Não Mas vai sair Nós vamos mostrar O Rai para ele A gente vai Vai dar tudo certo Gente Foi muito bom Estar aqui com vocês É uma alegria Silmara hoje A gente deixou você falar Porque só a gente fala Eu e o Cristóvão O dia da Silmara Quando está junto Né Silmara Nem me Olha hoje Vocês superaram Olha Vocês dois Hoje Vocês superaram Hoje Olha E acho que a gente Tem que escrever um livro Da história da Cris Mara Em 34 35 já dá para fazer esse livro Em Cristóvão Naquela festa maravilhosa Imagina uma festa gigante Chegando todos os caminhões Assim Ó E a gente A gente já fez duas Bem grande Bem grande Bem bacana Bem bacana mesmo Vamos fazer essa Muito obrigada Por vocês estarem aqui Por trocarem vida Com todos Eu tenho certeza Que quem ouviu a live Teve um MBA De empreendedorismo Eu anotei tanta coisa Aqui Cristóvão Tantas Pessoas Ambientes Segurança Oportunidades A pessoa pode ter ouro Ou façoquinha Mas ela tem que fazer o melhor Vocês trouxeram Todas as chaves Que são disponíveis Nas teorias de administração Das melhores universidades Do país Na prática Na prática O Cristóvão Vive a Cris Mara Assim De uma forma Que Essa admiração Que vocês têm Pelo outro São muitos Muitos segredos Gente Assista novamente Pega o teu caderninho Anota Porque assim Foi um MBA Viu? Vale milhões Essa aula Milhões de empreendedorismo Vamos tirar uma foto Para colocar na capa Sorria De mundo cor de rosa O sorriso Hein Cristóvão? Muitíssimo Obrigada Obrigada A todos vocês Que participaram É sempre um prazer Estar aqui Um beijo Para todo mundo Quarto estamos de novo Muito obrigada Sil Por ter aceito Obrigada 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 Grazi Obrigada Obrigada por essa oportunidade A gente está aqui Tá Hoje podendo fazer isso aí Junto com você Viu? Muito obrigada mesmo Tá Beijão História incrível Um negócio de ouro Com uma ideia brilhante Ele ainda é criativo Ele ainda é criativo Ele pode ser o cara do marketing também Se você ver onde ele criou isso Na madrugada do aniversário Mandando mensagem para o nosso amigo Para fazer isso aqui de madrugada Eu estava lá em casa no dia Você lembra que você estava aqui Você lembra que o aniversário dela No dia seguinte E eu precisava do logo E você não pegava o celular dela Estou bravo Estou bravo para a gente Mas não tem como falar não Para esse moço, gente Ela estava toda tímida Não sabia se ia fazer esse negócio E ele já criou ali Naquele segundo É para onde? O Cristóvão é para onde, filho? Ele não tem esse negócio É para onde? É, mas porque nem tem, né, Cristóvão? A gente só tem o aqui e o agora É para já Um beijo, gente Muitíssimo obrigada Foi incrível estar com vocês Beijão Tchau, tchau Até mais Beijo Tchau